Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este imóvel que está no site do Quinto Andal. Começamos aqui pela sala, ela é integrada com a varanda, tem a vista bem livre. Tudo muito bem conservado, a decoração bem planejada. Agora aqui, o quarto, a janela ocupa toda a parede aqui, tem o armário embutido, as portas inteiramente espelhadas. Este é o banheiro. O autecimento do chuveiro central do condomínio. E aqui é a cozinha. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento online, diretamente no site do Quinto Andal. Muito obrigada!